O Adobe Lightroom é uma ferramenta poderosa e amplamente utilizada por fotógrafos profissionais e entusiastas da fotografia para organização, edição e aprimoramento de imagens digitais. Com uma variedade de recursos avançados e uma interface intuitiva, o Lightroom oferece uma plataforma abrangente para gerenciar e aprimorar coleções de fotos. No núcleo do Adobe Lightroom está o módulo de biblioteca, onde os usuários podem importar, organizar e classificar suas fotos. O software oferece recursos robustos de catalogação, como marcação por palavras-chave, classificação por estrelas e cores e filtragem por metadados, permitindo a OS usuários encontrar facilmente as imagens desejadas. O Lightroom oferece uma ampla gama de ferramentas de edição não destrutiva, permitindo que os usuários façam ajustes precisos em suas fotos sem comprometer a qualidade original da imagem. As ferramentas de ajuste incluem controles para exposição, contraste, saturação, balanço de branco e muito mais, proporcionando flexibilidade na criação da estética desejada. Recursos avançados, como correção de lente, remoção de manchas, redução de ruído e ajustes seletivos, estão disponíveis para aprimorar ainda mais as fotos e corrigir imperfeições. O Lightroom também oferece uma variedade de perfis de câmera e predefinições de desenvolvimento que podem ser aplicadas para obter resultados rápidos e consistentes. O Lightroom inclui ferramentas de sincronização e compartilhamento, que permitem a OS usuários acessar suas fotos em dispositivos diferentes e compartilhá-las facilmente em plataformas de mídia social. A integração com o Adobe Creative Cloud também permite que os usuários acessem e editem suas fotos em qualquer lugar, em qualquer dispositivo. A capacidade de criar coleções e álbuns virtuais no Lightroom facilita a organização e apresentação de fotos para clientes, portfólios ou projetos pessoais. Os usuários também podem criar apresentações de slides e galerias da web diretamente no Lightroom para exibir suas fotos de maneira elegante e profissional. Em resumo, o Adobe Lightroom é uma ferramenta essencial para fotógrafos que buscam uma solução abrangente para organizar, editar e aprimorar suas fotos digitais. Com sua interface intuitiva e recursos avançados, o Lightroom oferece um ambiente poderoso para gerenciar e aprimorar coleções de fotos com eficiência e qualidade. .